Item 30, são os processos 48.500, 49.80, 2003.38, 49.81, 2003.82, 49.82, 2003.27, 49.83, 2003.71, 49.84, 2003.16. A alteração do cronograma de plantação das centrais geradoras eólicas denominadas Colônia, Taíba Águia, Taíba Andorinha, Icaraí 1 e Icaraí 2, outorgadas por meio das portarias MME 616, 608, 828, 827 e 761, todas de 2010, localizadas no estado do Ceará. O diretor relator, doutor André Peptoni, informa que há pedido de sustentação oral. Por meio das portarias do Ministério de Minas e Energia nº 608, 616, 827, 828, todas de 2010, a central geradora eólica Taíba Águia, central geradora eólica Colônia, Icaraí 2, Icaraí 1 e Taíba Andorinha foram respectivamente autorizadas a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica mediante a implantação e exploração respectivamente das centrais geradoras eólicas EOL Taíba Águia, EOL Colônia, EOL Icaraí 2, EOL Icaraí 1 e EOL Taíba Andorinha, tudo conforme especificado na tabela 1. Os empreendimentos estão localizados nos municípios, todos os estados do Ceará, nos municípios de São Gonçalo do Amarante ou então em Amontoamontada. As portarias foram emitidas em razão do êxito obtido no leilão de reserva, o LER de 2009, que teve como precedência o edital nº 3, 2009. E os contratos de energia de reserva decorrentes do certame, previam originalmente o início de suprimento para a data de entrada em operação comercial das usinas, 1º de julho de 2012. E a portaria relativa à usina EOL Taíba Águia, EOL Taíba Andorinha e EOL Colônia estipulava a conexão das centrais ao sistema interligado nacional por meio do barramento da substação P102 de 500 barra 230 KV, concedido à transmissora Delmiro Gouveia. Já as portarias relativas às usinas eólicas Icaraí 1 e Icaraí 2 estipularam a conexão ao sistema interligado nacional por meio da substação Sobral 3, concedida à CHESF. E por intermédio do despacho 4.852, o início de suprimento dos contratos de energia de reserva foi alterado em razão do reconhecimento de atos imputáveis ao poder público, atraso na emissão da otorgue e na assinatura dos contratos. Fatos caracterizadores de causa excludente de responsabilidade dos empreendedores. Os respectivos cronogramas de obras foram igualmente alterados pelas resoluções citadas em tela. E a tabela 2 apresenta, então, os novos cronogramas para início de operação comercial desses empreendimentos. Então, a eólica Taíba Águia, operação comercial, passou para 15 de dezembro de 2012, eólica Taíba Andorinha também, todas elas 15 de dezembro de 2012, com início de suprimento alternado de acordo com a tabela 2. E, mediante a resolução autorizativa 3.299, de janeiro de 2012, o controle associatório das autorizações, então detido pela Energio Nordeste e Energias Renováveis, foi transferido para Queiroz Galvão de Desenvolvimento de Negócios. Em 22 de novembro, as autorizadas manifestaram interesse em alterar o cronograma de implantação dos empreendimentos e dos SERS, a eles vinculados. Haja vista a legada ocorrência de causa excludente de sua responsabilidade, o pedido foi complementado por correspondências protocoladas em 14 de janeiro de 2013, 26 de abril de 2013 e 3 de setembro de 2013. Após ouvido as manifestações da Superintendência de Fiscalização, Regulação da Transmissão e de Concessão da Transmissão e Distribuição, e também da Superintendência de Mercado e da Superintendência de Concessão de Geração, mediante a nota técnica 402, o assunto foi analisado, então, tecnicamente pelo SCG. E em 2 de dezembro de 2013, eu fui sorteado o relator da matéria. Por meio da carta 217, de 9 de dezembro de 2013, protocolada no dia seguinte, as interessadas submeteram fatos novos ao exame da agência. Por intermédio da carta 12, de 29 de janeiro, protocolada na mesma data, e da carta 45, de 20 de fevereiro, as requerentes complementaram as exposições dos fatos novos. E por solicitação dessa relatoria, a Procuradoria Geral, pelo parecer 62, de 24 de fevereiro de 2014, analisou juridicamente as excludentes de responsabilidade pleiteadas pelas interessadas. Da mesma maneira, a SCG, pela nota técnica 97, de abril de 2014, analisou tecnicamente os pedidos de excludentes de responsabilidade, alegadamente decorrente dos atrasos nos exames de pedido de alteração das características técnicas das usinas. Por meio da carta 129, de 27 de maio, as interessadas apresentaram comentários sobre o parecer 62, da Procuradoria, e sobre as notas técnicas 402, de 2013, e 97, de 2014. E a tabela 3 apresenta as datas da efetiva entrada em operação em teste e em operação comercial das usinas. Então, hoje, essas usinas já estão em operação comercial. E, de acordo com a tabela, temos um grupo que entrou dia 19 de junho e outro grupo que entrou 29 de março. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Max Xavier Lins, presidente da Central Geradora Eólica Colônia. Boa tarde, senhor diretor-geral, senhores diretores, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral. Bem, tratam-se de dois complexos eólicos, Icaraí, com duas SPs, e o complexo eólico Taíba, com três SPs, localizadas no litoral do Ceará, e, em ambos os casos, já em operação comercial, a partir do primeiro semestre desse ano. Icaraí é composto por Icaraí 1 e Icaraí 2, capacidade instalada a 65 megawatts, garantia física a 31 megawatts médios, a conexão elétrica se faz na tensão 230 kV, com a substração 230 kV da Chess, e Sobral 3, são 106 quilômetros de extensão dessa linha, e o complexo Taíba, três SPs, Águia, Andorim e Colônia, uma capacidade instalada de 56,7 megawatts, garantia física de 25,3, uma conexão elétrica também em 230 kV, através da substração P102, que pertence ao consórcio TDG, uma sociedade entre a Chess e a ATP, e essa conexão é feita através de uma linha privada, de 11 quilômetros de extensão, também em 230 kV. Entre junho e julho de 2012, foram feitos pedidos de alteração das características técnicas das centrais eólicas, por nós, controladores, em função da alteração do modelo e das alturas da torres, como a manutenção, entretanto, da garantia física e da potência instalada, em função da descontinuidade da linha de produção do modelo do aerogerador, então, fabricado pela SUSM. O edital do leilão de energia de reserva, lá de dezembro de 2009, nós fizemos pedidos em conformidade com o edital, e a regulamentação vigente à época, autorizava, permitia as alterações das características técnicas, desde que não houvesse alteração de capacidade mínima, e fosse preservada a garantia física, e, além disso, não houvesse pendências de licenciamento ambiental. Apesar de total conformidade com o edital e com a regulamentação, os pedidos de alteração das características técnicas dessas cinco SPS tramitaram, entre anel e ministério, entre 560 dias e 740 dias, havendo três pedidos, inclusive, até hoje, não aprovados em definitivo. Quais foram as razões da extrema demora na tramitação dos pedidos? Primeiro, os pedidos tramitaram entre 180 e 280 dias, na superintendência de gestão da informação SGI, para análise de dados georreferenciados. A SGI informou que a demora se deveu elevar o número de processos submetidos à tal superintendência. Na reprodução do memorando abaixo, nos itens 4 e 5, do memorando SGI 124, a gente reproduz exatamente essa explicação dada pela SGI taxativamente, onde ela define que não tem condições em função da empresa terceirizada ter rompido o contrato com a agência. Os pedidos também transmitaram entre 100 e 180 dias no Ministério de Minas e Energia, em razão da portaria 454 de 2012, que introduziu a necessidade de análise pelo Ministério para pedidos de alteração das características técnicas. Importante ressaltar que ainda há três pedidos até hoje não aprovados pelo Ministério, apesar de elas estarem em operação comercial. Os pedidos também tramitaram entre 160 e 315 dias no âmbito da SCG, em razão da Resolução 546 de 2013, que alterou a Resolução 391 de 2009, introduzindo a necessidade de apresentação de declaração de ciência, concordância e o acordo com os proprietários de parques eólicos que estejam na região de interferência das eólicas. A gente destaca aqui que tal exigência não poderia ter sido feita, pois tanto a Resolução 391 de 2009 quanto a Resolução 546 de 2013 são posteriores ao leilão. A Resolução 546 de 2013 foi publicada três anos após o leilão e nove meses após os pedidos feitos pelas centrais eólicas, ou seja, absolutamente posteriores. Destacamos também que as regras aplicáveis às centrais são constantes do edital do leilão e de regulamentação vigentes à época, ou seja, a Resolução 112-99, que não exigiam declaração de concordância dos proprietários vizinhos aos parques eólicos, e que autorizavam a alteração das características técnicas quando não houvesse redução de garantia física. Todos os demais documentos exigidos pelo edital e regulamentação foram tempestivamente apresentados pelas centrais eólicas. E os empreendedores insistentemente diligenciaram para que a instrução dos processos fosse acelerada. Aqui temos uma linha do tempo mostrando para os Taibag e Colônia esse conjunto de datas até o nosso pedido de excludente de responsabilidade. O mesmo para Taibandorinha, o mesmo para Icaraí, e o mesmo para Icaraí 2. Então, isso facilita muito, didaticamente a gente mostra como no nosso entendimento deveria ser esse pedido. Nós tínhamos uma expectativa de que os pedidos seriam instruídos e deliberados exclusivamente pela ANEL, que está vinculado ao prazo máximo de 90 dias, previsto no artigo 37 da norma da própria ANEL. As centrais eólicas seguiram com a implantação dos empreendimentos, ainda que sob risco empresarial. Isso é muito importante que seja ressaltado. Ou seja, mesmo não tendo essa definição por parte do poder concedente, o empreendedor assumiu esse risco de seguir em frente. Os empreendedores foram extremamente diligentes ao concluir a implantação das obras por sua conta em risco, pois, do contrário, as obras ainda estariam paradas, já que até a presente data não houve aprovação do Ministério para as três centrais eólicas. Caso os empreendedores não concluíssem as obras por sua conta em risco, as usinas não estariam em operação comercial desde março e junho de 2014, prejudicando os empreendedores e os consumidores, ou seja, contra o interesse público. Houve também excessiva demora que comprometeu o início dos testes da operação comercial dos empreendimentos. Os testes e a operação comercial, senhores diretores, somente foram autorizados após a criação de rito excepcional por parte da SCG, que autorizou a ONS a rever o parecer de acesso sem a aprovação final do Ministério, o que, apesar de ter sido fundamental para o projeto, demandou excessivo tempo, deixando os parques implantados e parados. Os testes da E.O. Andorinha, inclusive, somente foram autorizados após a apresentação de recurso a essa diretoria da ANEL recentemente. Atrasos decorrentes do Poder Público O edital do leilão nº 03 de 2009 excepciona a aplicação de penalidades por descumprimento do cronograma em razão de atrasos provocados por atos do Poder Público. Y-Literes A entrada em operação comercial das unidades geradoras de empreendimentos após os prazos definidos em ato de outorga sujeitará às vendedoras a penalidade prevista na Resolução Normativa 63 de 2004 sem prejuízo do exposto no parágrafo único do artigo 7º do Decreto 6.353 de 2008 nos respectivos CER. Ficam ressalvados os casos de atraso provocados por atos do Poder Público e os decorrentes de casos fortuito ou força maior. A Procuradoria Federal da ANEL em ter e ter havido excepcionalidade tida como caso fortuito destacamos os itens 19 e 20 desse parecer. Assim, resta evidenciar a situação caracterizada da excepcionalidade tida como caso fortuito. Recomenda-se que a Diretoria não compute todo o lapso que foi necessário para avaliar o pleito e a alteração das características técnicas, mas tão somente o que extrapolou o razoável. 20, no que tange ao atraso das linhas de transmissão de interesse restrito, opina no sentido de que houve mora do Poder Público na análise do pedido de alteração das características técnicas, o que autoriza a reconhecer o caso fortuito. é o parecer número 62 da Procuradoria da ANEL no dia 24 de fevereiro de 2014. Quais são os precedentes? Existe situação análoga, praticamente igual, em outros casos, em especial as centrais eólicas, Cassino 1, Cassino 2, Cassino 3 e Força dos Ventos da Energia Eólica. O excludente responsabilidade que foi concedido pela ANEL para o período superior ao prazo de 90 dias, previsto no artigo 37 da norma de organização 01 da própria ANEL e a data da efetiva deliberação da questão do órgão, compete, no caso, no Ministério de Minas e Energia, atos de poder público. E existem trechos do voto do ex-diretor Edvaldo Santana, de 30 de setembro de 2013, referentes a Cassino, onde ele deixa claro essa posição. As centrais eólicas, também é importante destacar, que enfrentaram sérios problemas no poder judiciário do âmbito estadual no Ceará para instituir servidões administrativas necessárias à implantação da sua linha de transmissão de interesse restrito, declaradas de utilidade pública pela ANEL. Ou seja, apesar de termos a DUP, a Justiça Estadual do Ceará não reconheceu, e tem, inclusive, casos hoje, até hoje, em aberto. Então, no caso de Caraí, houve a impossibilidade de instituição da servidão amigável em 15,4 quilômetros de uma linha de 106 quilômetros, ou seja, 15% da extensão da linha, foram 10 ações judiciais e extrema demora do Poder Judiciário do Ceará para dar cumprimento a essas decisões. No caso de Itaíba, os atrasos da subchação P102 sob responsabilidade do consórcio Checha, TP, TDG, cuja operação comercial se deu apenas em 6 de dezembro de 2013, e foi impossível a instituição de servidão amigável em 1,6 quilômetros da linha, 17% da linha, 9,3 quilômetros. A linha 230KV de Pecém-Taíba que nós construímos permanece embargada até hoje por um embargo judicial desde 9 de maio de 2012, mais de dois anos. E nós, empreendedores, optamos por realizar o desvio da linha 230KV com aumento da extensão de 2 quilômetros, elevado sobre custos, mais de 2 milhões de reais e necessidade de novas licenças municipais, ambientais, arqueológicas e do DR. Já estou terminando, senhor diretor-geral. Aqui está um desenho do contorno que tivemos que fazer, apenas uma torre, passaram a ser 18 torres. Tivemos que colocar, ao invés de uma torre alto portante, 18 torres metálicas para contornar o perímetro desse terreno numa ação judicial cujo embargo permanece até hoje. Há um sobrecuste de 2,5 milhões e um tempo enorme para obter todas as licenças. Bem, em função disso, para o Complexo Eólico Taíba, com base na questão da concatenação da entrada em operação comercial da subchação da transmissora P102, mais 50 dias para teste de comissionamento, isso nos leva para o dia 25 de novembro de 2011. em função do atraso do Poder Judiciário do Estado do Ceará, solicitamos até 22 de março de 2014, que a data de conclusão das obras do desvio, 31 de janeiro de 2014, acrescida de 50 dias para os testes e comissionamento dos três empreendimentos. em função dos atrasos do Poder Público, Anel e Ministério, da análise do pedido de alteração das características técnicas do Complexo Icaraí, um excludente da responsabilidade pelo período compreendido entre 22 de outubro de 2012, 90 dias após os pedidos e a data da efetiva deliberação dessa questão pelo Ministério. E, por último, do Complexo Icaraí, baseado no atraso do Poder Público, no caso, o Poder Judiciário do Estado do Ceará, para cumprir as decisões judiciais proferidas em favor das centrais eólicas até 19 de julho de 2013, data da conclusão das obras de linha de transição dos entrecavês de interesse restrito, após superados em barros comerciais. E pelos atrasos do Poder Público, Anel e Ministério, na análise do pedido de alteração das características técnicas do Complexo Icaraí. No caso de Icaraí I, excludente de responsabilidade até 1º de abril de 2014 e, no caso de Icaraí II, excludente até 1º de abril de 2014. É isso, senhores. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 62 de 2014 e o foco da nossa análise foi exclusivamente os pleitos de excludente e de responsabilidade. Essencialmente, são três ordens de excludentes. O primeiro foi o atraso na linha de transmissão, a conexão, e a gente entende que, de fato, isso é a razão que justifica a postergação do início de suprimento dos contratos na linha de outras manifestações semelhantes da diretoria. A outra linha de pedidos de excludente de responsabilidade foi por conta da linha de interesse restrito e de pedidos de alterações de características técnicas. E são dois tipos de argumento. Um é a decorrência de decisões judiciais que, de alguma maneira, impediram ou postergaram a implementação desses empreendimentos. E o outro foi a mora da administração, o anel e ministério em examinar os pretos de alterações de características técnicas. Em relação às decisões judiciais, a procuradoria entendeu que isso não é motivo de excludente de responsabilidade, porque ali havia discussões quanto a preço, qual é o desenho, o trajeto da linha, são questões que são absolutamente do âmbito de administração da própria empresa e a procuradoria e a própria diretoria já tem reconhecido que esse risco judicial é inerente à atividade, portanto, não é passivo de excludente de responsabilidade. Até poderia ser diferente se o fundamento dessas decisões judiciais fossem a incompetência da ANEL para a concessão da declaração de utilidade pública, mas não foi de fato esse o fundamento das decisões, então entendemos que essa linha de argumentação também não seria passível de reconhecimento de excludente de responsabilidade. E o outro seria, o terceiro ponto, seria a mora na análise de alteração de características técnicas. E aqui a procuradoria conquanto tenha entendido que a alteração de características técnicas é interesse do próprio agente, o fato é que no contrato, no edital, havia a possibilidade de alteração de características técnicas, que isso seria examinado pela ANEL, e depois houve a alteração dessa regra para que isso fosse examinado pelo Ministério de Minas e Energia. E entendemos que de fato uma mora, quando ela for exagerada, for extrapolar o prazo razoável, esse prazo que extrapola o razoável pode ser caracterizado como excludente de responsabilidade. Esse prazo não precisa ser necessariamente de 90 dias, que foi de uma decisão tomada pela ANEL em 2013, mas seja um prazo que a diretoria entenda que seja razoável para a análise dessa alteração de características técnicas. Então, são essas as considerações que a procaloria entende pertinentes para a análise do pleito do agente. Trata-se do exame de pedidos apresentados pelas empresas que já foram citadas e pedidos esses que dizem respeito à alteração do início de suprimento estipulado nos Contrastos de Energia de Reserva, os SERS, a elas vinculados por alegada a ocorrência de causas excludentes de responsabilidade das interessadas. Como justificativa para os pedidos, os requerentes argumentaram que houver atraso na disponibilização do ponto de conexão para acesso à rede elétrica, nas obras das correspondentes instalações de transmissão de interesse restrito das usinas motivado por embargo judicial e na análise de pedidos de alteração de características técnicas das usinas, inclusive com inadequadas exigências de documentos, o que foi muito bem explorado aqui na sustentação oral pelo representante da empresa. Em relação a eólica Taíba, Águia, Taíba, Andorinha e Colônia, as interessadas requereram a concatenação da entrada em operação das usinas com a operação comercial da substação P102, acrescido de 50 dias para comissionamento, o reconhecimento de excludente de responsabilidade por 682 dias durante os quais as obras da linha de transmissão de interesse restrito da usina ficaram submetidas a embargo judicial e o reconhecimento de excludente de responsabilidade pelo período entre o pedido de alteração de características técnicas das usinas e a efetiva deliberação do pedido pelo Ministério de Minas e Energia descontados o prazo regulamentar de 90 dias. A manutenção do prazo original de suprimento de 20 anos dos respectivos SES e a alteração da cláusula 13.1 do SES a qual previa a rescisão do contrato caso as usinas não iniciassem a operação comercial até 30 de junho de 2013. Já em relação a eólica em Caraí 1 e a eólica em Caraí 2 as interessadas solicitaram o reconhecimento excludente responsabilidade de 216 dias durante as quais as obras da linha de transmissão de interesse restrito à usina ficaram submetidas a embargos judiciais 476 dias equivalente ao período entre o pedido de alteração de características técnicas e deliberação do ministério abatidos 90 dias para a instrução que é a praxe e a administrativa e 479 dias equivalente ao período entre o pedido de alteração das características técnicas da eólica e Caraí 2 e a deliberação do ministério pleiteou a interesse também a manutenção do prazo original do suprimento de 20 anos dos SES e a alteração da cláusula 13.1 que prevê a rescisão do contrato caso a usina não entrasse em operação até 30 de junho de 2013 quanto ao argumento de que houve atraso na disponibilização do ponto de conexão para acesso à rede elétrica observa-se que a conexão da eólica Taíba Águia da eólica Taíba Andorinha e da eólica Colônia foi prevista na substação P100 cuja operação comercial era esperada em 12 de maio de 2012 verifica-se todavia que como o relatório de acompanhamento de obras da transmissão versão novembro de 2013 emitido pela fiscalização da ANEL o circuito Sobral 3 Fortaleza 1 da subestação P1002 entrou em operação comercial dia 6 de outubro de 2013 por considerar que consoante informação do operador nacional do sistema desde aquele momento seria possível a operação das três usinas eólicas a SCG recomendou na nota técnica 402 de 2013 o deferimento do pedido de concatenação dos cronogramas físicos e comerciais encontra-se consolidado na jurisprudência administrativa desse colegiado entendimento segundo o qual pedidos de alteração de cronograma devem ser providos nas seguintes hipóteses quando caracterizada a excludente responsabilidade do agente pelo atraso ou quando apresentada a motivação suficiente do pedido identificada a conveniência e a oportunidade ou seja o interesse público e a ausência de prejuízo a terceiros mediante a regular observância aos compromissos comerciais assumidos pelo agente dessa maneira entende-se que independente do exame das alegadas causas excludentes da responsabilidade da requerente pelo atraso na implantação da usina os pedidos de alteração dos cronogramas das usinas Taíba Águia Andorinha e Colônia bem como o de concatenação dos respectivos CER devem ser deferidos não se constata propósito técnico ou econômico de se exigir que as centrais geradoras eólicas estivessem aptas a entrar comercialmente se a energia elétrica por elas produzidas não podia ser escoada pelo sistema interligado nacional devido a ausência da instalação de transmissão na linha da jurisprudência administrativa deste colegiado não há portanto óbvices a alteração do cronograma físico das usinas para concatená-los com a data efetiva da operação comercial da instalação de transmissão inclusive com igual deslocamento tanto do início quanto do término do suprimento previsto no CER de modo a preservar os 20 anos contratados observa-se que a jurisprudência deste colegiado tem sido determinar que o suprimento inicie no dia primeiro do segundo mês subsequente à disponibilização da instalação de transmissão ou seja preserva-se os 60 dias para que seja feito todos os ajustes necessários assim a tabela 4 apresenta as novas datas de início do suprimento do CER das usinas então nós temos a operação comercial o início de suprimento previsto para a usina Taíba Águia previsto para 27 de outubro de 12 a operação comercial da instalação de transmissão praticamente um ano depois 6 de outubro de 13 e o início de suprimento proposto para 1º de janeiro de 2014 e essa data vale para as três para Taíba Águia Taíba Andorinha e para a usina de Colônia sobre esse ponto não há questionamentos ou seja está aderente a jurisprudência do colegiado concatenar a geração com a instalação de transmissão observados 60 dias para ajustes agora vamos avaliar o pleito de excludente de responsabilidade passa-se então agora a análise dos fatos que alegadamente se caracterizariam como causa excludente de responsabilidade das interessadas pelo atraso da implantação dos empreendimentos as interessadas argumentaram ter enfrentado dificuldades nas obras das instalações de transmissão de interesse restrito das usinas motivadas por embargos judiciais alegaram que houver a necessidade de pleitear judicialmente observância de contratos celebrados com proprietários de terras afetadas pela passagem da linha de interesse restrito e que esbarraram na extrema morosidade da justiça estadual do Ceará para fazer valer os seus direitos no âmbito das ações judiciais a matéria objeto do exame a matéria foi objeto de exame pela procuradoria que em estado a se manifestar exarou o parecer 62 de 2014 que não identificou embargos judiciais mas apenas oposição de particulares em razão do valor da indenização oferecida fato inserido segundo a procuradoria no risco da atividade acresce-se que a superintendência de concessão da geração com apoio em manifestação da fiscalização da geração apontou que a despeito dos litígios judiciais acerca da implantação das servidões as obras dos parques encontravam-se em estágio menos avançado e em ritmo mais lento do que as obras da linha de transmissão a constatação das áreas técnicas indica a ausência de nexo de causalidade entre o atraso das obras e as demandas judiciais as requerentes sustentaram ainda atraso excessivo na análise dos pedidos de alteração das características técnicas das usinas inclusive com inadequadas exigências de documentos por parte da SCG solicitaram pois o reconhecimento da excluente responsabilidade pelo atraso nas obras das usinas constata-se senhores diretores que os pedidos de alteração das características técnicas das usinas foram protocolados em 8 de junho de 2012 mas somente decididos pelo ministério em 20 e 24 de dezembro de 2013 observa-se portanto que houve um lapso de 371 dias na análise da eólica Icaraí 1 335 dias na análise da eólica Icaraí 2 e já descontados os 90 dias previstos no artigo 37 resolução normativa 273 e os 139 dias de responsabilidade exclusivos das interessadas verifica-se que o pedido relativo às usinas Colônia Taiba 1 Taiba Ag e Taiba Andorinha foram protocolados em 26 de julho e não foram ainda decididos pelo ministério ao que o representante da empresa coloca que ainda estava em análise e totaliza até a data de hoje 641 dias de lapso de análise já descontados 90 dias previstos na norma e os 16 dias de responsabilidade exclusiva da interessada quanto ao pedido destaca-se o seguinte trecho do parecer da procuradoria que cabia inicialmente a ANEL decidir e houve uma mudança na legislação em síntese coloca-se que agora a análise é para o ministério e conclui a procuradoria que assim resta evidenciada a situação caracterizada da excepcionalidade tida como caso fortuito verifica-se que a procuradoria se manifestou favoravelmente ao reconhecimento da excludente de responsabilidade pleiteada pelas interessadas sustentou o entendimento com base na presunção de que não seria possível o início das obras pendente da decisão sobre as características técnicas do empreendimento destaca-se todavia que houve relevante alteração na jurisprudência desse colegiado quanto à extensão e à profundidade a serem empregados na análise da excludente de responsabilidade com efeito por ocasião do voto vista proferido no processo 485004388 a diretoria colegiada passou a entender registro que foi voto vencido naquela ocasião e que a diretoria colegiada passou a entender que não bastava presumir o nexo de causalidade que não perdão que a diretoria colegiada passou a entender que não bastava presumir o nexo de causalidade que deveria ser comprovado pelos agentes setoriais e verificados pela agência ou seja não bastava o atraso deveria ser comprovado o nexo de causalidade que até aquele momento apreciava-se atraso na outorga atraso na assinatura do contrato e atraso nas características técnicas e a partir daquela decisão em que foi voto vencido agora deve-se aferir também o nexo de causalidade entre o atraso e a implantação do parque e agora essa é a jurisprudência do colegiado então no caso o SCG destacou na nota técnica 97 de 2014 que apesar do atraso do poder público na análise dos pedidos não houve nexo de causalidade a área técnica registrou que o atraso nas obras foram na realidade decorrentes de dificuldades financeiras enfrentadas pela SUSU fornecedora dos equipamentos dos projetos das interessadas que impactaram diretamente no ritmo das obras de implantação das usinas a SCG observou que as interessadas informaram mediante a correspondência de 26 de abril de 2013 ter assinado em 19 de abril termo aditivo ao contrato de empreitada com a SUSU dos quais acertaram que as usinas seriam entregues com atraso médio de 282 dias em relação ao cronograma original dessa maneira descontados os atrasos ocasionados pela dificuldade financeira da empreiteira SUSU no Brasil o período relativo ao atraso atribuído ao poder público são substancialmente reduzidos na tabela 5 apresenta por usina o novo prazo pactuado pelas interessadas o período passivo de reconhecimento e a diferença decorrente do reconhecimento do atraso da transmissão proposta então nós temos para cada usina o termo aditivo o atraso previsto a excludente em dias a concatenação então observa-se que se acatado a excludente seria no caso da Taibagia 356 dias concatenando com a disponibilização da conexão seria 431 prazo e é maior isso não se verifica apenas no complexo Icaraí no caso da Icaraí ocorre o contrário ou seja fica remanescente 74 dias pra Icaraí 1 e 89 dias pra Icaraí 2 conclui-se que nos casos da eólica Taíba Águia Taíba Andorinha e Colônia o reconhecimento do atraso da operação comercial das instalações de transmissão e o consequente deslocamento médio de 399 dias tanto no início quanto no termo do suprimento previsto nos respectivos certos superam o período relativo ao alegado atraso do poder público em tese passivo de reconhecimento como excludente de responsabilidade das interessadas acresce-se que as usinas efetivamente entraram em operação em teste antes mesmo da publicação das decisões relativas ao pleito de alteração das características técnicas o que comprova que a análise de tais pedidos não era na realidade o óbice ao andamento das obras e ao cumprimento ao cronograma mas sim problemas enfrentados com a empreiteira contratada pela interessada ou seja o que se coloca aqui que impese as condições estão em análise no ministério as obras estavam em andamento tanto é que elas já entraram em operação e a tabela 6 demonstra a diferença entre as datas de aprovação e as de operação em teste da usina então cito aqui a portaria a data de operação em teste e a diferença entre a data da portaria e da operação em teste assim por entender que não foi caracterizado e comprovado o nexo de causalidade entre o atraso do poder público na análise dos pedidos de alteração das características técnicas das usinas e o atraso nos respectivos cronogramas de obra deve-se interferir o pedido de reconhecimento de excludente responsabilidade quanto ao início do pagamento da tarifa de fio julga-se que na linha das decisões anteriores deve-se iniciar apenas com a entrada em operação comercial da substação P102 ou seja em 6 de outubro de 2013 segundo o reconhecido neste voto em relação ao pedido de alteração da causa 13.1 do CESA a qual devia a rescisão do contrato caso a usina não iniciasse a operação comercial até 30 de junho de 2013 deve-se considerar que os empreendimentos se encontram implantados em operação comercial razão pela qual o sistema interligado nacional certamente não se beneficiará de eventual rescisão contratual mas ao contrário será ainda mais prejudicado e destaca-se que a CEM se manifestou para que a ANEL não autorize no momento a rescisão dos contratos dos parques eólicos referidos tendo em vista as informações prestadas pela fiscalização razão pela qual a CCE deve ser notificada para que não rescinda o CESA atrelado às usinas das interessadas por descumprimento ao item 3 da causa 3.1 uma vez que os empreendimentos se encontram instalados em operação comercial a partir de tais argumentos e do que consta dos processos citados em tela voto por conhecer dos pedidos de alteração do cronograma de implantação das usinas eólicas Taíba Águia Taíba Dorinha Colônia e Caraí 1 e 2 e de alteração do início de suprimento estripulado no CERS a elas vinculados apresentados pelas empresas de respectivo nome e no mérito dá-lhe parcial provimento para nos termos do item 5.12 da causa quinta do CERS vinculado às usinas Taíba Águia Taíba Dorinha e Colônia reconheceu o atraso na entrada na operação comercial da substação P102 instalação de transmissão necessária escoamento de energia e consequentemente fixar em 1º de janeiro de 2014 o início do suprimento do CERS mantendo-se o prazo de 20 anos com o término em 1º de janeiro de 2034 ou seja nós estamos deslocando tanto a obrigação física como a obrigação comercial para a data em que a instalação de transmissão foi disponibilizada fixar 6 de outubro de 2013 a data de entrada em operação comercial da substação P102 como marco inicial para a exigibilidade da tarifa de uso do sistema da TURCH da usina eólica de que trata a linha A determinar a CCE que não rescinda o CERS atrelado às usinas Taiba Águia Taiba Andorinha Colônia Caraí 1 e Caraí 2 por descumprimento ao item 3 da causa 13.1 e determinar a CEM que elabore minuta de termo aditivo ao CERS vinculado às usinas eólicas de que trata a linha A para adequar as disposições contratuais ao reconhecimento concatenação do atraso da transmissão hora realizado e também preservar o contrato por 20 anos a partir dessa data é o voto em discussão eu acho que aqui de fato em relatório pelo doutor André o evolução importante que houve na compreensão dessa questão de excludente responsabilidade eu acho que esse EG está bem alinhado que eu acho que é um caso importante daquele sinal que a diretoria dá e a área de fato incorpora na sua análise a visão que é agregar essa questão do nexo de causalidade eu acho que aqui é um bom exemplo de como a coisa deve acontecer e evoluir e acho que essa questão muito bem posta na análise tanto da nota até como do relatório e de fato aqui uma evidência está dita pelo doutor André de que de fato a demora na aprovação das características técnicas ainda que indesejável ainda que de fato precisa melhorar essa questão mas ela não impediu realmente o avanço da construção da obra evidente então isso não pode ser assim considerado e nessa linha nós já temos nos posicionado também que caso ela por conta e risco avance na construção da usina de acordo com as características que foram solicitadas alteração e fica pronto nós já temos dado sinais na última reunião o doutor Juroso relatou aqui processo na linha de que nós afastamos essa questão no caso para caracterizar como ela hábita entre a operação comercial e até o parecer de acesso do ENS porque aí sim é um sinal que se ela construiu por conta e risco ainda que não tenha sido alterada aí o agente não pode ser prejudicado eu acho que essa questão na minha maneira de ver agora está fazendo mais sentido uma coisa um pouco mais cuidadosa e lógica em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclama então que ele decidiu por conhecer dos pedidos de alteração do cronograma de implantação das usinas eólicas Taíba Águia eólica Taíba Andorinha eólica Colônia eólica Icaraí 1 e Icaraí 2 e de alteração do início do suprimento estipulado dos contratos de energia de reserva a elas vinculados apresentados pela central geradora eólica Taíba Águia SA pela central geradora eólica Taíba Andorinha e pela eólica Colônia e pela Icaraí 1 e 2 e no mérito da lei parcial provimento para nos termos do item 5.2 da causa quinta do contrato de energia de reserva vinculada às mencionadas usinas reconhecer o atraso da entrada e operação comercial da subestação P102 instalação de transmissão necessária ao escoamento da energia e consequentemente fixar em 1º de janeiro de 2014 o início do suprimento do CERS mantendo seu prazo de suprimento de 20 anos dos contratos esse caso então com o término passa para 1º de janeiro de 2034 fixar em 6 de outubro de 2013 data da entrada em operação comercial da subestação P102 como marco inicial para a exigibilidade da tarifa de uso do sistema de transmissão das usinas eólicas que trata a linha A determinar a CCE que não rescinda os CERS atrelados a usinas eólicas mencionadas por descumprimento do item 3 da cláusula 3.1 e determinar a CEM que elabore minuto de termo aditivo aos contratos vinculados a usinas eólicas de que trata a linha A para adequar as disposições contratuais ao reconhecimento do atraso e da transmissão hora realizada próximo a CEM a CEM